No programa em pauta dessa semana, a presença da empresária Silvana Zagonel, ela que é presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores e Plantas Ornamentais do Vale do Taquari, a Aflovate. Silvana, tudo bem? Tudo bem, Alício. É um prazer tê-la aqui conosco e gostaríamos então que nos falasse um pouco sobre a Aflovate. Enfim, sobre a entidade e o que ela oferece aos associados. Certo. Bom, começando assim, a Aflovate é composta por 13 participantes do comércio, associados do comércio, e 6 produtores, no momento, e um profissional liberal, que é um arquiteto paisagista, que ele trabalha conosco. Então, na verdade, somos em 20 associados. E ela foi fundada em 5 de setembro de 2006, em Encantado, porque a nossa associação, ela abrange todo o Vale Taquari, que seria Encantado, Roca Salles, Antagorda, Lajado, Estrela, Rui do Meio, enfim, todas as nossas... Arvorezinha também tem associado todas as nossas cidades do Vale. E também gostaríamos que muitas outras floriculturas participassem também, né? E ela oferece para os nossos associados cursos preparatórios, compras em conjunto, enfim, essa é a nossa associação. Silvana, como é que está o mercado de flores aqui no Vale do Taquari? O mercado está em ascensão, em função, assim, que todo mundo está tudo propenso ao crescimento, né? Todo mundo gosta de flores, não tem quem não gosta. Dificilmente alguém vai dizer, ah, não gosto. Poucas pessoas, né, Alice, que não gostam de flores. Então, assim, está crescendo, só que muitas flores ainda não é do nosso mercado aqui, da produção aqui do Vale, que a gente gostaria que fosse, né? Teríamos mais, assim, gostaríamos que tivesse mais associados, mais produtores, né? Mas devido a muitas coisas não há possibilidade no momento, mas, assim, está crescendo, então o consumo está sendo muito bom e 70% é de fora. 70%? 70%. E da onde vêm essas flores? Essas flores geralmente vêm de São Paulo, né, de outros, São Sebastião do Caí, Santa Catarina, produtores de ornamentais, por exemplo, né, já é praticamente Santa Catarina. Silvana, e as pessoas têm o hábito agora de comprar flores? Sim, principalmente agora, que é um clima agora que nem a primavera, setembro, entrando em setembro, todo mundo agora quer ver tudo florido, jardim bonito, né? Então, agora é um momento, assim, de expansão mesmo, né? E, claro, tem o inverno, que é um período meio chato, né? Assim, ninguém quer... que tudo é meio feio, né? É normal. Mas tem sempre, sempre tem agora, está todo mundo indo para esse lado, assim, de investir nessa parte, ainda mais em jardins, né? Que é o teu cartão de visita da tua casa, né? O jardim é, digamos assim, é a vestimenta do corpo, né? Da casa. Quando tu falas em cartão de visita, eu lembro que algumas cidades do Vale do Taquari também investem, né, na, digamos, na ornamentação da própria cidade com flores. Tu vê isso como um bom sinal, assim, os municípios estão, as próprias administrações estão investindo também na ornamentação, no embelezamento de suas cidades? Sim, nós temos aqui várias, né? Por exemplo, agora teve a Santa Flor, que foi uma... A Santa Clara, que investe bastante também. Tem lojado também, investe. Sempre ornamenta com bastante flores, né? Vem há mais... há bom tempo, vem investindo nisso. E também tem a Colinas, que também é uma cidade também bem próspera pra isso, de flores, né? Eu vejo estrela também que tem se colocado nesse ponto. Mas eu acho que é importante todas elas se colocar dessa forma, né? Que venha, assim, belezar, porque é o cartão de visita, né? Tu entrando numa cidade, tu vê que tá bem organizada, toda ela decorada, com flores. Isso aí dá um outro clima, tu fica bem mais, assim, tu mesmo, tu te... Bah, que legal, né? Tu fica impressionada, assim, com a sensibilidade da própria cidade, né? Muito bem. O Em Pauta vai para um rápido intervalo e retornamos em seguida. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant, 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em teva? Nas lojas teva, você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas teva. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, enlageado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui, você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br Ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro americano, em Lajeado. Retornamos com o programa em pauta. Nessa semana, a participação da empresária Silvana Zagonel. Ela que é presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores e Plantas Ornamentais aqui do Vale do Taquari, a Aflovate. Silvana, seguindo a nossa conversa, nos fale um pouco, então, da diretoria da Aflovate e tu que assumisse há pouco tempo. Bom, a Aflovate, ela foi criada em 5 de setembro de 2006. Tivemos, então, três gestões. A primeira foi o Guilherme Reisdoffer, que foi o primeiro presidente. O segundo foi o Rudimar Raumschlagen. E agora eu estou na terceira, que foi a partir de abril, agora de 2011. Eu assumi a presidência. Então, é composta, a nossa presidência é composta, então, eu presidente. A vice-presidente seria a Juliana Mayer, de Arroio do Meio, que tem a Floricultura Mayer. Tem o tesoureiro, então, é o Guilherme Reisdoffer, que é de Teutônia, que ele é produtor de Palmeiras. Palmeiras em si é Palmeiras, que ele trabalha. E a nossa secretária, Mônica Arrodo, que é da Floricultura Estrapa. E a nossa associação, então, tem 20 membros que participam dessa associação. São 20 associados. 20 associados. E esses associados estão espalhados aqui pelos municípios do Vale Itacoariu, ou estão mais concentrados em Lajado? Não, eles estão espalhados pelo Vale. Tem vários de Lajado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Roca Salles, Imigrante, Arvorezinha, Anta Gorda. E, claro, se caso alguém quiser entrar em contato conosco, tem o site que eu posso passar para o pessoal entrar em contato. E quiser participar também, a gente vai ficar muito feliz de ter mais produtores e também de comércio participar junto. Existe um levantamento do número de empresas ligadas à área de Floricultura aqui no Vale? Bom, um levantamento assim que a gente tem, tu diz do Vale em si. Exato. Olha, tem muitos produtores que não participam, muitos comércios, inclusive, que também não participam, que gostaríamos que... Assim, números eu não poderia te afirmar agora, mas existe... É um número bem superior aos que já são associados. Sim, bem superior àqueles que já estão associados, sim. Silvana, e para o pessoal entrar em contato com vocês? O site, enfim, o telefone? Isso. É pelo www.aflovate.com.br e aflovate.gmail.com. Ou pelos telefones, que seriam o meu, que é 3714-4447 e 9997-0073. Gostaria também que tu nos contasse um pouco, no bloco anterior, tu te referisses à participação da Aflovate no evento Santa Flor, que aconteceu em Santa Clara do Sul na semana passada. Que tu nos falasse um pouco, então, sobre a participação da Aflovate nesse evento. Bom, a Aflovate, assim, considera esse tipo de evento, assim, muito propício, né? Muito importante para o nosso segmento. Porque, assim, o que eles nos apresentaram foi uma feira de flores, que é o nosso setor, né? E é um setor, assim, que está em ascensão. Todo ele está se dirigindo para uma... caminhando para um... para promover, assim, para todo mundo entrar em sintonia, né? Com as flores. Isso é uma coisa muito importante, porque... Hoje em dia, quem está procurando, assim, estabilidade, está procurando viver uma vida melhor, né? Então, eu acredito, assim, que a feira só veio divulgar algo, assim, belo. Que já diz, a flor em si já é uma coisa, né? É a bela. Então, veio divulgar, assim, mostrar o potencial do segmento, que nós podemos crescer com isso também. E trazer também mais, não só do segmento de flores, mas outros participantes também que poderiam estar nessa cadeia, né? Silvana, estamos aí chegando na primavera e até para que os telespectadores também possam se orientar um pouco, tu poderias passar para nós também a questão, assim, a relação das flores com as estações. O que é recomendável em cada estação do ano? Certo. Bom, agora vem o período, então, da primavera, que é primavera e verão, né? Que temos, então, amor perfeito de verão, temos a 11 horas, tem o tagete, esse tipo de flores que tu queres saber, né? Exato. Tem alegria de jardim, cravina, petúnia, então, flores que vai se usar até o verão todo, digamos. Se começa agora na primavera e ele vai até o final de verão, até março, né? E a partir daí tu começa já a plantar as flores de inverno, que daí são outras flores, amor perfeito de inverno, né? Tem alobélia, tem melzinho, enfim, tem uma variedade, assim, que dá para boca de leão, né? A petúnia e agora em si, verão é praticamente essas que eu havia falado para ti, né? Que é o amor perfeito de verão, 11 horas, tagete, alegria de jardim, celózia, essas aí. Ok. Silvana Zagonel, empresária, presidente da Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores e Plantas Ornamentais aqui do Vale Itacoari, a FLOVAT, nós agradecemos a tua participação aqui no programa em pauta. Muito obrigada, Alice, eu deixo o meu recado, então, e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e contamos com a presença de mais participantes, né? Gostaríamos de abrilhantar mais essa nossa associação, ter mais associados e, se possível, agradecer e convidar, então, que todos participem. Muito obrigada pela oportunidade. Ok. O programa em pauta fica por aqui, nós retornamos, então, na próxima semana. Até lá. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos, em Lagiado, na RS 130, quilômetro 71. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. CETEL é sempre mais fácil de comprar.